O meu processo criativo nunca é rotineiro nem planeado e vem sempre de uma forma muito impulsiva e intuitiva que me faz, através da preservação principalmente, alterar alguma coisa ou adicionar alguma coisa, alterar alguma decisão perante aquilo que estou a trabalhar e esse impulso também inesperado tem quebras e falhas e nessas falhas acaba por intuitivamente ter algumas formas de contornar ou simplesmente esperar até que esse impulso volte a surgir e isso pode acontecer em qualquer momento. E aí 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 E aí